Olá pessoal, tudo bem? Aqui nessa videoaula eu vou ensinar pra vocês como resolver o problema das imagens que pulam em alguns jogos. Por 100 jogos que a gente compra e funciona normal, outros não funcionam, fica pulando. As vezes a gente pensa, o jogo é pirata, por isso que está acontecendo isso. Não, isso acontece com jogos originais, é o método de gravação. Alguns são gravados no método pau, outros são gravados no método NTSC. Então acaba dando esse conflito com o console. É um método muito fácil de fazer esse. Como que funciona? Assim que você for ligar o console, pressione os botões do controle, triângulo e bolinha juntos. Após isso, ele vai entrar nessa tela aqui. Nessa tela vamos fazer duas alterações. Essas duas alterações vão fazer com que rode todos os jogos. A primeira alteração é nessa PS2 Screen Fix. E a segunda é nessa Y Screen Fix. Na hora que vocês entrarem, antes de fazer essa alteração na primeira opção, a segunda vai estar desabilitada. É normal. Então como que a gente vai fazer? Apertando o X até chegar no pau 60. E na segunda opção, ela vai habilitar a partir do momento que a gente mudar a primeira. A segunda, a gente vai colocar alto com o auxílio do X. Feito isso, aperta Start. Apertou Start, já vai salvar. Reseta o console. Aí vem a dúvida. Ah, mas só vai rodar jogo pau 60. Só não vai rodar jogo NTSC. Vai. Vai rodar todos os tipos de jogos. Caso aconteça de algum jogo, dar conflito, mudar ali, vocês podem voltar e colocar esse color que está aí. Mas dificilmente vai ter problema. Comigo nunca aconteceu. Muito obrigado a todos e até a próxima videoaula.